A maioria dos passageiros do voo da Air Europa, que precisou fazer um pouso de emergência em Natal, no Rio Grande do Norte, após sofrer fortes turbulências, chegou a Montevidéu. Seis passageiros continuam hospitalizados. As pessoas berravam e caíam umas sobre as outras. Romina Apai é uma das mais de 300 pessoas que sofreram com as fortes turbulências esta semana em um avião da Air Europa. O voo que fazia a rota Madri-Montevidéu teve que ser desviado para o aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte. Quando o avião baixou, obviamente todas as pessoas que estavam sem cinto bateram no teto. O avião estava em queda, nossos corpos subiram. Eu estava dormindo e não sabia se estava sonhando ou acordada no momento do impacto. Todos fomos lançados e quando o avião se estabilizou novamente, as pessoas caíram. Teve gente que caiu muito mal, que ficou muito cortada ou com fraturas. Pelo que entendi, entre 20 e 30 pessoas tiveram fraturas na clavícula, nos braços, nas pernas. O meu companheiro, que estava sentado ao lado, voou e foi parar acima do bagageiro, onde ficam as malas, na parte superior. O teto ficou pela metade, como se fosse destacável. Eu estava procurando por ele no chão e ele gritou comigo que estava lá em cima. A Air Europa confirmou que 303 passageiros do voo afetados pela turbulência chegaram à capital uruguaia na manhã desta terça-feira em um avião enviado pela companhia aérea. Uma pessoa preferiu regressar para a Espanha e seis permanecem internadas em hospital de Natal.